Tissi Pinheiro parabeniza a sobrinha com um belo vídeo, que seus 17 anos sejam inesquecíveis, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia, nesta sexta-feira, 12, a família de Tissiane Pinheiro está em festa, isso porque a sobrinha da apresentadora, Loli, está completando 17 anos de vida, para celebrar a data, a Loli fez um vídeo encantador, onde ela fez uma montagem com inúmeras fotos da menina, em diferentes momentos da vida dela, na legenda, ela homenageou a sobrinha, 71 years old, parabéns para essa minha sobrinha linda, inteligentíssima, engraçada, divertida e com a risada mais solta e fofa da vida, te amo, que seus 17 anos sejam inesquecíveis, muita saúde, amor, alegrias e sonhos realizados Loli logo respondeu a tia, agradecendo-te Tissi, te amo tanto, obrigada por tudo sempre tia Tissi, me inspiro cada dia mais em você, você é única rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post, linda mesmo, parabéns, escreveu um, família linda, disse um segundo, receba as notícias e informações mais abrangentes, se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.